Finalmente começaram, né? As instalações das câmeras dos semáforos da capital. A Karina Copp ao vivo vai trazer todas as informações. Aleluia, Karina! Boa tarde! Boa tarde, Polito. Boa tarde pra você e a todos que nos acompanham. Então, 120 câmeras estão sendo instaladas aqui em Florianópolis e essas câmeras vão permitir aí uma sincronia dos semáforos da capital, uma reivindicação bastante antiga dos moradores, dos motoristas que frequentam, que passam pelas ruas da capital e aqui ao meu lado está o Fabrício, que é diretor de operações de trânsito de Florianópolis, pra explicar pra gente onde essas câmeras estão sendo instaladas. Boa tarde pra você, Fabrício. Boa tarde, boa tarde, Polito. Tudo bem? Então, a gente, com esse contrato novo, nós instalamos já os 30 controladores, que já estão instalados há mais de 60 dias. Isso já deu uma melhoria muito enorme no trânsito. Todos os semáforos da cidade hoje estão totalmente sincronizados e iniciou a segunda etapa da instalação, que são as câmeras. São 120 câmeras nos 30 cruzamentos, que nós temos inicialmente, pra depois nós termos um segundo passo. Quem sabe um novo contrato venha pela frente, mas o prefeito Jean Loureiro pediu que a gente faça a instalação desses equipamentos e ponha em funcionamento. Então, logo a gente vai estar calibrando as câmeras pra daqui a pouco ela estar funcionando em tempo real. Estando funcionando 100%, é um segundo passo aí pra novos cruzamentos da cidade. A gente está vendo que aqui na Beira-Mar Norte o pessoal já está fazendo a instalação. Qual é a previsão de vocês até quando essas 120 câmeras vão estar totalmente concluída a instalação? A gente quer finalizar essa semana a colocação de todas as câmeras nos cruzamentos pra que já seja e inicie a calibragem das mesmas e aí a gente já comece logo, logo o tempo real delas. As câmeras, mais do que fazer o sincronismo, elas vão permitir um controle do trânsito caso aconteça algum imprevisto. É por aí também, né Fabrício? Isso, é por aí. Na verdade, o tempo real é chamado um sistema que ela mesma enxerga. Se a caixa está vazia, ela não precisa esperar o tempo desse cruzamento que está programado no controlador pra fechar o outro cruzamento e abrir esse. A câmera vai enxergar a caixa vazia, fecha automaticamente e esse já abre o outro lado pra que o motorista siga mais rapidamente do que está hoje. Porque muitas vezes um dos grandes problemas é quando acontecem acidentes ou até às vezes pequenos acidentes que acabam bloqueando totalmente as vias, os semáforos vão ajudar aí a melhorar o fluxo no momento de acidentes como esses? Vão, vão. Com certeza, na verdade, vai ser um sistema inovador aqui pra região sul. Então ele vai nos ajudar a ter um ganho pra que quando a gente acuse algum problema de lâmpada queimada, um sinal intermitente ou qualquer coisa que aconteça, remotamente a gente já vai estar conseguindo arrumar isso. As instalações estão acontecendo, devem ser concluídas até o final da semana. Em que momento os motoristas que vão estar passando, principalmente aqui pela Avenida Beira-Mar, vão começar a notar esse sincronismo? Na verdade, é como eu te falei, o sincronismo hoje já tem. Todos os semáforos já estão sincronizados. Então, depois da calibragem das câmeras, a gente acredita que daí, a cada cruzamento, elas começam a fazer um sincronismo de tempo, que é o chamado tempo real. Os locais onde serão instaladas essas câmeras, esses 30 cruzamentos, são os locais que foram analisados pela Prefeitura como os locais de maior fluxo e de maior problema dentro da cidade? Sim, sim. Beira-Mar, Norte, Sentido, Centro, Bairro, Centro, Avenida Paulo Fontes, Padre Roma e Rio Branco. Hoje são esses cruzamentos de maior movimento na cidade. Perfeito. Obrigada pelas informações, Fabrício. Está aí então, Polito, a instalação dessas câmeras, uma melhoria no trânsito de Florianópolis, principalmente com o sincronismo dos semáforos, né? Como eu disse antes, os motoristas vinham reivindicando isso há bastante tempo e agora vão começar a sentir essas melhorias na prática.